Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você Esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso de encontrar alguém Te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei, é forma de imaginar a gente ser de alguém Mas sei, que a gente junto não tem pra ninguém